Esse segundo debate interno, como foi a construção do próprio nome de Juvan, com muita tranquilidade, com muito planejamento também, porque planejamento político também é importante, e fazer isso de uma maneira coletiva. A gente começa agora esse segundo passo. Com relação às demais pré-candidaturas, todas são legítimas. A gente reconhece a legitimidade, todo mundo tem direito a ser candidato. Agora, eu acredito muito que a cidade vai escolher entre a continuidade e a não-continidade, a interrupção de um estilo, de uma equipe, de um ritmo de trabalho que tem dado certo. E normalmente há uma polarização, e a nossa polarização histórica, pelo menos a minha, sempre foi com o PT e com partidos mais à esquerda. A tendência é que isso ocorra novamente. Se eles vão se aglutinar ou não, e se vão vir em candidaturas, aí não cabe a gente aqui responder. Nós estamos abertos ao diálogo, lógico, com quem tem a mesma lógica dessa gestão, a mesma lógica dessa equipe. Mas a gente vai mostrar o nosso trabalho, e acredito que, para o morador, para a moradora de Santo André, o debate é mais simples, e a escolha é mais simples do que a própria política traz, que é a continuidade ou a não-continidade desse estilo de governo e das conquistas da seleção.